Bem-vindo a mais uma live na VAMBOS de Battlefield 5 Talvez a gente vai de campanha Não quero acabar na lista de vítimas Consiga seringas de cura Seringas médicas Depois equipe-as Para curar você e seus colegas de pelotão Será que tem campanha? Este é o Battlefield 5 encontrando munição Vê se você e seu pelotão tem toda a munição necessária Confira seus inimigos mortos Siga a estação de reabastecimento mais próximo Ou chame seus colegas de pelotão de suporte Este é o Battlefield 5 alternando entre os modos de disparo Várias armas oferecem a opção de alternar entre dois modos de disparo Tiro único e automático Sua companhia Será que sua companhia é... É... Campanha? Atualizar para edição definitiva Game de treinamento Curso da guerra Emissões semanais Jogar Não tem campanha não? Multiplayer Comunidade Fogo cruzado Armas combinadas História da guerra Desce aqui E prática Recompensas Ordens Dessa aqui História né O chamado do meu país Por conta própria Nardelis Tiro ali O último Tiger Um, dois, dois São cinco Então vamos né Fácil, médio, difícil e hardcore Como que eu sou noob Como que eu sou noob Como sempre dizem Vou de fácil A gente vai conhecer né O... O jogo O... E no silêncio Nós esquecemos Aqui é longe Você ouvirão a seguir uma declaração Eu estou falando com você Da sala de gabinete Na rua 10 Downing Street Esta noite O embassador britânico Em Berlim Houve o governo alemão Uma nota final Eu tenho que te dizer agora Este país Está na guerra Com a Alemanha Meu pai me perguntou se eu realmente Estou realmente preparado para ir à guerra Ele me disse Que o bom soldado Ele matou Sem pensar de seu inimigo Como um ser humano No momento em que ele vê Como um homem Ele não é mais um bom soldado E eu era um bom soldado Deus me ajuda Ele não é muito bom Ele é um bom soldado Ele é um bom soldado Ele é um bom soldado Eu não acho que ele Ele é um bom soldado Ele está na guerra Ele é um bom soldado Nós somos os pais Agora a nossa natureza deixou ela escapar. É um sombrio. Noruega, 1940. Docas, eu vou dar uma arrumada aqui no desgraço para começar, só um momento, opções, controle básico, do jeito que eu gosto, esquema de gamepad, avançados, ajuste de controle, voltar, jogabilidade, áudio, vídeo, sem bordas, eu nem vi se está cortado o vídeo, acho que não, né, tá, acho que tá, tá, deixa eu ver aqui, né, porque a gente fazia campanha, a gente vai cortar, tem graça, né, gente, porque aqui tá 1920, e a minha TV, ela é 1366, acho que é isso, granulado de filme, não gosto, a aberração cromática, configuração de cores, efeito, desfoque e movimento, desfoque e movimento, eu não gosto, vou tirar tudo, campo de visão, campo de visão, mira aberta, campo de visão de terceira pessoa, campo de visão, distorce a lente, vinheta, peraí, eu tinha que pôr, acho que é isso mesmo, avançado, vai até o ultra, até o ultra, que legal, qualidade de textura, filtragem de textura, qualidade de iluminação, vou pôr média, vou pôr embaixo, hein, qualidade de efeitos, até que assim, eu vou jogar, vamos ver como vai ficar pesado, depois eu troco isso aqui, aquilo que eu não gosto, eu acho que é a ideia a gente ver, se ficavam pesados, eu mudo, não tem a mente de teclado, não, deixa eu só ver uma coisa aqui, se tá cortando, perfeito, certinho, bora lá, continua, 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 Com que pegue? Com que pegue? Com que pegue? Com que pegue? Com que jogo lixo. Vou fazer até um teste de desempenho para ver depois. Com que pegue? 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 Acho que tem avião também Toda, 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 toda O que deve fazer quando é esse? Eita! Fica dentro, filho! Ah tá, isso aqui deve ser só um prefácio Aí depois começa Tudo inicia A cidade infest Olha a garra é! Olha aqui aí Vai cá E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então não vão ter avião simulado. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E assim começa... E...